Olá pessoal, tudo bem? Bom meninas, no vídeo de hoje eu resolvi trazer pra vocês todos aqueles produtinhos que eu tenho usado no meu cabelo e eu recebo muitos comentários falando do meu cabelo vocês perguntam o que eu uso, como é que eu faço pro meu cabelo ficar assim, assado enfim, vocês perguntam várias coisas então no vídeo de hoje eu resolvi trazer a minha linha de produtos que eu tô usando atualmente tá tudo aqui, tem bastante coisa, sim, mas cuidar de louro, gente, não é fácil, né? E antes da gente começar esse vídeo, não esquece, dá aquele like pra amiga aqui se inscreveu no canal se você é novo por aqui, bora lá! E pra começar, falando dos produtos de cabelo, nada melhor que começar pelo shampoo e condicionador que eu tô usando no momento e eu tô usando, gente, da linha Seda, a linha Liso Perfeito Ah, sim, gente, eu confesso que eu tenho usado muito shampoo e condicionador Seda não sei, assim, o porquê, mas eu ando muito apaixonada por ele sinceramente, tem dado resultado no meu cabelo tem mudado um pouco, então eu tenho gostado muito de usar os shampoos da marca Seda, né? E assim, gente, além deles serem baratinhos, tem uma eficácia muito boa esse aqui, como eu falei, Liso Perfeito isso porque eu tenho tentado manter meu cabelo um pouco mais liso sempre falei pra vocês que ele é liso, mas tem muita marca, né? E tudo mais então eu tenho tentado manter com um produto pra cabelo liso assim, gente, cheirinho muito bom, muito, muito bom mas eu já usei vários da Seda e atualmente é esse que eu tenho ficado apaixonada um outro shampoo também, gente, que eu tenho usado muito assim, como vocês sabem, né? A Loro tem sempre um cuidado a mais e o cuidado a mais é tirar o amarelado do cabelo o shampoo que eu tenho usado é esse aqui, da L'Oreal que é o pra tirar o amarelado mesmo do cabelo, ele é da linha Silver e assim, gente, é um produto que eu também tô amando roxinho, né? Bem roxinho o cheirinho desse shampoo aqui é muito, muito bom e tira realmente todo o amarelado do cabelo, sabe? eu tenho sentido uma eficácia muito boa com ele ele não resseca, então é um que eu tenho gostado bastante ele custa mais ou menos uns 60 reais aqui no Rio isso, assim, se você comprar em lugar mais barato, né? ele chega até muito mais mas normalmente eu pago isso, 60 reais e dura bastante porque eu não preciso usar todos os dias ainda falando do meu Loro eu recebi esse produtinho aqui ano passado não lembro de qual assinatura mas eu recebi esse aqui da Mask Color ele é um leave-in, né? De reparação pro cabelo e assim, gente, é um também que eu adoro pro Loro ele é muito bom, ele ajuda então quando eu passo o shampoo desamarelador é ele que eu uso como uma espécie de creme pro pentear pro meu cabelo, sabe? e ele também ajuda a tirar o amarelado ele não é roxo, ele é lilásinho é tipo o creminho mesmo, né? Lilásinho então não vai pigmentar muito o cabelo, essas coisas mas o cheirinho é super agradável é muito bom eu não sei o preço, gente, que desde que eu ganhei eu não consegui comprar outra e ainda não acabou mas é um também que eu tô amando e é da Magic Professional que é uma marca que, né, gente? já vende muito aí desamarelador pro cabelo é uma marca muito boa com uma eficiência e uma qualidade bem legal creme pra pentear gente, eu amo testar cremes diferentes então assim, eu tô usando um hoje na próxima vez que esse aqui acabar eu vou comprar um novo eu tenho essa coisa, sabe? de ficar experimentando vários então eu nunca tô com um só o que eu tô usando no momento é esse aqui da Euseve gente, esse aqui é muito bom ele tem 24 horas de proteção anti-danos e ele ajuda, né, a combater a porosidade, o frizz, a quebra, opacidade e ressecamento ele é pra cabelos quimicamente tratados e como o meu cabelo, o fundo, ele é pintado ajuda muito a manter o meu cabelo bem cuidado, sabe? o cheiro, gente, é muito agradável ele custa mais ou menos uns 10 reais não vou negar é até um pouco carinho comparado a outras marcas mas uns 10 reais o cheiro dura no cabelo então você passa e daqui a pouco você ainda tá sentindo ele seca e você ainda tá sentindo o cheirinho dele é bem legal gosto muito e tem ajudado muito o meu cabelo assim a manter a forma legal, sabe? não ficar oleoso com tanta facilidade então eu tenho gostado muito agora falando de crescimento capilar, né, meninas? eu vou compartilhar uma coisa com vocês o meu cabelo tava enorme eu cortei 5 dedos do meu cabelo eu fiquei tipo ai, eu tô perdendo cabelo gente, assim, eu cortei no final de novembro pro início de dezembro não sei foi? acho que foi ainda parei as pontas depois de 15 dias quando eu fui fazer o cabelo que era mais ou menos o dia 15 de novembro e eu parei as pontas também então eu cortei bastante coisa do meu cabelo mas foi por uma boa causa o meu cabelo, gente, ele tava naquele corte em V então, tipo, a pontinha já tava muito a ralinha porque é natural do corte, né? vai fazendo assim, aqui embaixo vai estar bem ralinho e aqui em cima mais cheio resolvi passar eu queria reto o meu cabelo, né? eu queria base reta e pra isso eu tive que perder muito difícil de cabelo mas eu vou ser bem sincera, gente quando foi cortar eu fiquei tipo ai, eu vou perder cabelo mas depois eu vi que não tipo, eu senti que o meu cabelo continua grande sabe? não mudou tanto assim e aí assim, gente, primeiro que o meu cabelo tem crescido muito mas absurdo porque eu fiz o cabelo no dia 15 dia 15 de novembro que foi o dia que eu fiz mais ou menos o meu cabelo foi por volta do dia 15, assim então, gente, olha aqui novembro que eu falei, não dezembro é, dezembro agora no final do ano mesmo e assim, gente, olha só quanto já cresceu o cabelo? cresceu muito já e assim, gente eu tenho usado assim, além de todos esses produtos que eu tô falando pra vocês de cuidado e tudo mais eu tenho usado algo especial pro crescimento que é esse SOS Bomba de Vitaminas tônico fortalecedor liberado pra crescimento acelerado assim, gente eu tenho usado esse tônico aqui ele é da Salon Line eu recebi na Beauty Fair e eu resolvi usar depois que eu fiz cabelo que até então eu não tinha testado e assim, gente eu tô amando eu não sei se é ele se é a alimentação se é a água também porque tudo influencia, né no crescimento do nosso cabelo como eu já conversei com vocês em outros vídeos se você é novo aqui no canal tem vários outros vídeos de cabelo aqui no canal onde eu falo que cor eu uso no meu cabelo que vocês me perguntam muito o que eu passo enfim, várias coisas que eu uso no meu cabelo então tem vários vídeos aqui no canal mas, gente esse aqui especial eu tenho usado ele tá mais ou menos aqui já e assim, gente toda vez que eu tomo meu banho o cabelo tá lá molhado eu vou lá pingo um pouquinho faço uma massagenzinha no couro cabeludo e eu acho, gente que tem dado esse surto e defeito assim, se não é ele são os outros mas eu acho que ele também, né tem trago aí essa ajuda pro meu cabelo crescer um pouco mais rápido agora falando de protetor térmico né, gente que é o problema aí da maioria dos cabelos é não proteger o cabelo do calor e assim, gente eu passo, né secador, chapinha frequentemente no meu cabelo e o que eu tenho mais usado no momento é esse aqui comigo ninguém pode da Lola Cosméticos ele é um spray BFF das mechas gente, ele é muito legal ele é um protetor e acelera também a secagem do cabelo e ele é pra descoloridas mexadas e desesperadas tipo eu e assim, gente é bem legal porque ele já vem com borrifador o cheirinho é bem agradável e aí você borrifa tudo no cabelo vem nessa embalagem aqui com bastante produto são 230ml é bastante coisa então é só borrifar o cabelo e eu confesso, gente que nem sempre assim eu vou secar o cabelo com secador mas eu passo ele toda vez independente eu vou pra rua eu vou pegar sol no meu cabelo de alguma forma, né até chegar no lugar que eu quero chegar enfim eu tenho colocado também pra proteger do calor em si eu acho que é um produto bem legal protege bastante o cabelo e o meu cabelo não tem ficado ressecado sabe então eu gosto muito que ele também não pesa nos fios eu já testei alguns que fica com o meu fio meio pesado meio estranho ele não ele é bem legal e como eu falei ajuda a secar o que é ótimo, né pra quem quer fazer o cabelo rapidinho óleo pro cabelo também é outro assunto aí que tem vários no mercado tipo cheiro valores todos eles são muito bons no momento eu tô usando esse aqui da Moroccanoio também comprei na Builds Fair quando eu fui tive um descontinho pra comprar lá porque ele é bem carinho gente, eu não vou negar ele era doida pra ter um e esse aqui é o Light eu tenho usado bastante esse produto ele é bem cheiroso e toda vez que eu lavo meu cabelo eu vou lá e boto umas gotinhas dele na pontinha é bem legal ajuda super a hidratar também é bom pra passar antes de dormir deixar o cabelo com olhinho se você for lavar de manhã e também é bom pra acrescentar um pouquinho na máscara e misturar e aplicar no cabelo super ajuda a dar brilho deixa meu cabelo bem cheiroso e brilhante então assim eu gosto muito desse olhinho aqui é um queridinho que assim gente eu tô até com dó dele acabar ele ainda tá cheio mas eu tô com dó dele acabar porque é um produto caro né mas é um produto muito bom mas tem vários outros no mercado assim mais baratinhos que eu já até falei aqui no canal que são bons só que no momento é esse que eu tenho usado máscara de cabelo assim gente são três que eu quero mostrar pra vocês uma já tem resenha aqui no canal né que essa daqui é a maionese capilar que eu tô usando demais gente eu tô doida por essa maionese gente tá menos da metade o pote já como é que pode? a pessoa tá usando demais igual a louca desesperada muito bom muito cheiroso já tem resenha no canal então eu vou deixar pra vocês verem a resenha quem não conferiu é um produto excelente super hidrata o cabelo vale também pra louras e lisas tipo eu então vale pra vários tipos de cabelo acho muito útil assim pra todo mundo porque tira muito ressecado do cabelo hidrata super e deixa o cabelo bem ok a segunda máscara que eu vou mostrar pra vocês que eu tô amando usar é essa aqui que era Max 3 minutos milagrosos ele é tipo aquela linha Alce e eu também comprei em feira de beleza eu acho que eu paguei 16 reais nele é bem barato é um produto muito bom ó também tá na metade pra vocês verem que eu não estou mentindo eu tenho usado muito e ela é tipo rapidinha sabe então você coloca 3 minutinhos pode tirar o que é ótimo pra fazer no banho na vida corrida dá um excelente também resultado no cabelo o cheiro é super agradável acompanha você o dia todo e a outra aí que eu tô amando e tenho usado bastante e a terceira meninas e o último produtinho que eu vou mostrar pra vocês é aquela máscara milkshake que eu mostrei em vídeos favoritos mostrei em vídeos de comprinhas que é uma das máscaras que eu tô usando no momento e estou apaixonada não vou abrir pra mostrar detalhes porque eu já mostrei em outros vídeos senão vocês vão enjoar mas ela vem com a máscara milkshake e 5 opolinhas pra você misturar na máscara é excelente pra fazer cronograma capilar super aprovada indicada assim milhões de vezes nesse canal porque eu amei de verdade então mais uma máscara aí que tem cuidado do meu cabelo é claro gente que eu fico intercalando então um dia uma outro dia outra pra poder usar tudo mesmo converse gente que essa da milkshake eu tenho usado mais por causa do cronograma capilar então eu tenho usado ela com mais frequência pra seguir o passo a passo mas as outras eu intercalo tipo assim nos dias que eu não coloco a milkshake eu tenho hidratado eu tenho hidratado muito o meu cabelo eu não vou negar pra vocês assim quase toda vez que eu lavo o meu cabelo eu passo um creme de tratamento eu sei que é bastante coisa mas é que eu tô fazendo um tratamento mais intensivo mesmo pro meu louro permanecer hidratado é muito difícil gente deixar o louro hidratado muito muito difícil mesmo quem é louro aí do outro lado sabe o quanto é difícil e o quanto a gente sofre com isso mas assim é uma forma que eu achei que no meu cabelo tem dado resultado é passar mais que no hidratante então eu vou hidratando vou hidratando vou hidratando e com isso ele não tem tanto tempo pra perder líquido se ressecar perder bastante né do meu cabelo na chapinha no secador numa escova muito pesada então é uma forma aí que eu tenho ajudado mais o meu cabelo a segurar tudo isso e é isso pessoal são esses os produtinhos que eu tenho usado no meu cabelo tá tudo aqui assim gente eu resolvi trazer tudo nesse vídeo porque vocês sempre me perguntam o que eu tô usando então é o vídeo mais atualizado pra vocês saberem aí mesmo quais produtos eu posso indicar pra vocês que mais condiz aí com o seu tipo de cabelo de repente você tá querendo provar algum produto desse tá na dúvida se compra se não compra então todos esses aqui estão super aprovados eu tô amando usar no meu cabelo meu cabelo tem crescido bastante se vale assim né como dica eu tenho gostado bastante é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo agora o momento beijos do canal e os beijos de hoje vão para Maria Eduarda e Stephanie Santos um beijo meninas e a todas as outras leitoras aqui do canal um beijo grande no coração de todas vocês e até o próximo vídeo tchau tchau